Mano, não é assim, DS. Mano, ó como DS tá dando risada. Mano, não é assim, mano, que dá risada, porra. A risada do palhação do mal é assim, ó. É só risada, gargalhada, palhação do mal. É só risada, gargalhada, oi palhação do mal. Tá, tá, bum, a bucetada é leve. Se correr ele te pega, se ficar ele te come, agacha e tome, no pau você se escuta, agacha e tome, no pau você se escuta. Se correr ele te pega e se ficar ele te come, agacha e tome, no pau você se escuta, agacha e tome, no pau você se escuta. Pode me chamar de palhação do mal, pode me chamar, oi, de palhação do mal. Tá, tá, bum, a bucetada é leve. 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 Eu desci de novo, aí cê gosta, né? 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 É só risada, gargalhada, palhação do mal. É só risada, gargalhada, oi palhação do mal. Tá, tá, bum, a bucetada é leve. Se correr ele te pega, se ficar ele te come Se correr ele te pega, se ficar ele te come Agacha e tome, no pau você se escuta Se correr ele te pega, se ficar ele te come Agacha e tome, no pau você se escuta Pode me chamar de palhação do mal Pode me chamar de palhação do mal Catabum, na buceta dela é 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 The music of rock, tá malandre